Olá, meus queridos, eu sou a Caroline e no vídeo de hoje iremos falar sobre conexão energética ou conexão de casal. Apesar que essa conexão energética aqui não precisa ser de fato uma conexão entre o casal, mas uma conexão entre pessoas. Mas como aqui nesse canal a gente fala sobre relacionamento, eu vou direcionar mais aqui para os casais. Bom, esse é um assunto que eu comecei a citar em live, na live anterior que eu falei sobre relacionamento bola de cristal. Mas aqui é... eu vou meio que me contradizer ao que eu disse na live, não pelo menos nessa parte de conexão. Mas é... eu vou ficar falando sobre que ninguém lê pensamentos de ninguém. Mas na conexão energética isso meio que acontece. Não quer dizer que a pessoa consiga ler os pensamentos. Só que esse casal ele está tão conectado, ele está indo tanto para o mesmo caminho, eles têm os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, eles estão tão conectados, tão alinhados, que em alguns momentos eles acabam tendo os mesmos pensamentos. Então, enquanto que um fala algo, o outro estava já pensando sobre aquilo. Então, isso pode acontecer. Mas calma lá, estou indo rápido demais. O que de fato é essa conexão energética? A conexão energética vai além da conexão física. Aqui a gente não está falando sobre contato físico, propriamente dito, mas a gente está falando de uma conexão que vai além da matéria, além do corpo. A gente está falando sobre uma conexão de corpos e mentes. Por que que eu uso o plural aqui de corpos e mentes? Porque a gente está falando sobre duas pessoas. Então, a conexão energética é aquela que envolve lá o corpo e a mente, quando isso tudo acaba virando uma só coisa, né, digamos assim. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, as pessoas, quando elas têm essa conexão energética, quando esse casal tem essa conexão energética, eles conseguem em algum momento se comunicar apenas pelos seus pensamentos, de tipo, deles pensarem a mesma coisa e acabarem batendo aquele pensamento. ou um cumprimentar uma, está falando sobre uma coisa e o outro acabar cumprimentando. Então, eles estão tão alinhados que eles conseguem sempre estar ali pensando quase as mesmas coisas ou tendo as mesmas ideias, exatamente por conta desse alinhamento, por conta dessa conexão entre eles. Esse casal, ele também consegue se conectar com o olhar. Aquela pessoa que só de olhar para o marido, o marido entende o que a esposa está dizendo. O marido, só de olhar para a esposa, ela consegue entender qual que é a próxima atitude. Então, essa conexão, ela é tanto de pensamentos ou de completarem ideias um do outro, como também de só um olhar falar muito mais do que mil palavras. E é que eu não estou dizendo num sentido de correção. Não é aquele olhar que o seu pai te dava quando você era criança. Tipo, só seu pai olhar com cara séria para você que você sabia do que se tratava, do que estava bravo com você. Não. É sobre um olhar de tipo, amor, agora a gente vai fazer isso. Não, amor, é assim que nós vamos agir. Então, eles conseguem meio que se comunicar através do olhar aí. Exatamente por conta dessa conexão aí. Então, esses são os grandes sinais dessa conexão energética. Comunicação por olhar. A comunicação é psíquica, digamos assim. Essa conexão aí de um cumprimentar a frase do outro. Ou os dois estarem ali tão na mesma linha que eles estão tendo o mesmo tipo de pensamento. Existem casos também que um casal consegue sentir a presença do outro. Tipo, nossa, o meu marido está se aproximando. Ou a minha esposa, ela está se aproximando. Então, é aquele casal que consegue se encontrar em meio de uma multidão. Exatamente por conta dessa energia que os dois têm com o outro. Pois eles estão vibrando na mesma energia. Então, eles conseguem se atraírem mesmo no meio de uma multidão. Quando um casal também tem uma conexão energética, eles também sentem muito o que o outro sente. Então, se o marido está triste ou o marido está bravo, a esposa consegue sentir esse incômodo nela. Seja de sentir, tipo, uma energia exalar dele. Ou ela sentir no seu próprio corpo de tipo, tem alguma coisa errada. Quando a gente fala sobre esse pressentimento de que tem algo errado, a gente vê muito isso acontecendo entre os pais com os filhos. Então, esse aqui eu tenho um exemplo da mesma forma daquela questão do olhar. Que o pai geralmente olha para o filho e quando o filho tem um respeito ou um temor, ele reconhece aquele olhar. Então, é quase a mesma ideia, né? Mas olhando aqui para o lado de casal, isso acontece muito. Essa comunicação aí psíquica, essa comunicação por olhar, por um completar a frase do outro, por um saber o que o outro está falando, por um saber o quão que o outro está se sentindo, por eles conseguirem se encontrar numa multidão. Então, esses são alguns fatores muito impactantes nessa conexão energética. Mas existem várias outras coisas aí que você pode, tipo, dar check-in aí para saber se você está vivendo um relacionamento de conexão energética. Então, bora aí para a nossa listinha, né? Já dei basicamente uma adiantada de tudo aquilo que eu vou citar aqui na nossa listinha, mas, para dar continuidade a esse vídeo, bora fazer o check-in aí. O amor é uma das maiores evidências de uma conexão energética aqui. Na verdade, é uma coisa tão óbvia porque quando a gente fala sobre relacionamento, num relacionamento normal, num relacionamento tradicional, o amor é algo que a gente espera que tenha. Só que, como eu já falei em outros vídeos, a gente não sabe muito bem se relacionar, né? Então, a gente tem geralmente uma ideia do que é o amor, ou a gente viver um certo amor e a gente dá para o outro o nosso amor. Vocês já conhecem essas histórias de, tipo, eu só dou para o outro aquilo que eu tenho. Então, a gente tem uma ideia limitada, de vez em quando, do que é o amor, do que a gente acha que é o amor. O amor, ele é muito mais além. E na conexão energética, esse amor mais além, ele é muito evidente, porque a gente simplesmente ama e se conecta com o outro, mesmo nas suas imperfeições, mesmo com as suas falhas. É aquele amor de, realmente, eu amo essa pessoa, com todas as suas falhas, com todas as suas fraquezas, com todos os seus problemas, com todas as suas coisas boas, com tudo. É esse coração, esses dois corações, eles vibram na mesma intensidade, eles vibram na mesma proporção. Lembra que eu falei que esse casal consegue se encontrar em uma multidão? É por causa dessa vibração que ambos têm. Então, esse amor, ele é mútuo. Os dois sentem o mesmo amor, na mesma proporção, na mesma forma, na mesma intensidade. Aqui não tem aquele que entra com o pé aqui dentro, mas com o outro lá fora. Esse casal, ele realmente se entregou para aquela relação. Esse casal se entregou um para o outro. Então, o amor, ele aqui é mútuo, é um amor puro, um amor de, realmente, conexão e de entrega. Um amor de empatia. Aqui é um amor que você vai além do físico, vai além da aparência, vai além da inteligência, vai além da admiração. Você sente tudo, você admira as pessoas em todos os aspectos dela. Mesmo sabendo, como eu falei, de todas as falhas, né? Porque a gente acaba se apaixonando muito pelas pessoas, pelas perfeições dela, pelas qualidades delas. Mas o amor puro, o amor verdadeiro, é aquele que vê todas essas qualidades, ele enxerga e admira e engrandece essas qualidades, essas coisas boas, mas ele sabe também desse lado ruim, desse lado negro. E mesmo assim, ele a ama e o ama e está ali para aquela pessoa. Então, o amor energético tem essa entrega no amor. Essa, realmente, esse amor com todas as letras. Bom, essa parte aqui eu também já tinha adiantado, basicamente, adiantei, então eu só vou, realmente, explicar cada ponto isoladamente, né? Digamos assim. A sintonia é extremamente necessária para essa conexão energética. Como eu falei, você consegue sentir, você tem uma sintonia com o outro. Então, você sabe o que o outro pensa, você sabe o que o outro gosta, você sabe como que o outro está sentindo exatamente por conta dessa sintonia. Então, se tem algo incomodando a sua parceria, você consegue sentir lá no seu íntimo. Você nem precisa nem sequer ver a sua parceira ou a sua parceira, agora você simplesmente sente lá, tipo, aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa incomodando o meu parceiro. Então, você tem essa sintonia. Os pensamentos, eles parecem se encaixar. Os desejos, eles são muito parecidos. Então, eles têm, realmente, esse encaixe um com o outro. Então, tem essa questão aí de um, basicamente, se sentir como se fosse, de fato, é a outra metade da laranja ou o encaixe perfeito de um quebra-cabeça. É como, realmente, um fosse a fechadura e o outro fosse a chave. Como se não existisse outro encaixe a eles sem ser um ao outro. Então, existe essa sintonia de, tipo, eles realmente são muito parecidos. Por mais que sejam diferentes, é como se eles se encaixassem mesmo na diferença. É como se um fosse muito racional e o outro conseguisse trazer a emoção no ponto de, tipo, esse racional poder olhar e falar, pô, era isso que eu estava precisando. E esse sentimental olhar para o racional e poder falar, pô, é isso que eu não estava conseguindo expressar. Eu não estava conseguindo me explicar e você conseguiu entender, de fato, o que eu estava sentindo. Então, realmente, é esse encaixe um do outro. Até aqui, você já deram para perceber que esse ambiente se torna leve e seguro. Para que essa conexão energética faça sentido, o ambiente, ele precisa ser confortável. Os dois precisam ser eles mesmos. Então, esse ambiente, essa relação, traz segurança. Essa relação traz conforto. Essa relação traz esse porto seguro. que um sabe que pode contar com o outro e o outro conhece e o respeita em toda a sua intimidade, em toda a sua vulnerabilidade, em todos os sentidos. Este é um ambiente seguro, é um ambiente de conforto, é um ambiente acolhedor. Então, aquela relação, ela é extremamente acolhedora. Uma relação de, realmente, de parceria. E a gente entra aqui no nosso último tópico, que é o apoio. O apoio, independente de uma relação energética, o apoio, ele é extremamente importante para uma relação. Por causa que você precisa se sentir seguro com o seu parceiro. Você precisa ter o apoio do seu parceiro, pois vocês são a base um do outro. Vocês são apoio um do outro. Vocês precisam caminhar junto. Só que na conexão energética, esse apoio é natural. Esse apoio é fluido. Você apoia o outro de forma genuína, de forma pura, de forma de tipo, eu te apoio em seus sonhos. Eu quero o seu bem. Você precisa de mim. Aqui estou eu para te ajudar, para te apoiar. Então, é muito genuíno. É muito de tipo, eu quero fazer tal coisa. Bora, nós vamos. A pessoa está realmente sempre ali querendo fazer com que o outro atinja o seu máximo. Porque quanto mais é feliz o outro esteja, ambos estarão felizes. Porque ambos compartilham a mesma energia. Ambos compartilham o mesmo propósito. Ambos estão olhando o mesmo caminho, para a mesma direção. Essa é uma premissa de qualquer relacionamento. Só que aqui, nesse exemplo de relacionamento, nesse exemplo de conexão, isso é muito evidente, esse apoio genuíno. Todas essas características que eu dei, todos esses exemplos que eu dei, eles são fundamentais para qualquer relacionamento. É só que pela forma que a gente está acostumado a nos relacionar, sempre olhando muito para o outro como posse, ou sempre trazendo o problema de algum descendente nosso, ou de alguma experiência que a gente trouxe, a gente vai limitando as nossas possibilidades. Mas esse tipo de relacionamento, de conexão energética, é possível que qualquer casal que esteja alinhado, olhando para o mesmo caminho, com os mesmos sonhos, com os mesmos objetivos, que aquela relação realmente faça sentido que a entrega seja verdadeira, consiga obter todos esses benefícios, todas essas maravilhas. imagina só você conseguir sentir o seu parceiro mesmo de longe, mesmo no meio de multidão. Talvez a parte de que ele esteja sofrendo, talvez possa incomodar, mas é muito mágico e é muito maravilhoso você ter essa conexão, principalmente quando essa conexão é com aquela pessoa que você ama, e que você sabe que te ama e que te deseja o bem, e que vocês estão indo realmente para essa busca. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês, eu vou pedir aqui que vocês desçam aqui nos comentários, comentem aí comigo se você já vivenciou alguma dessas experiências, ou se você tem todas essas experiências no seu relacionamento, ou se você está em busca dessa conexão com seu parceiro, comentem aí, eu vou gostar muito de saber o que vocês acharam desse vídeo, vou gostar muito de ouvir as histórias de vocês, marquem o seu amor, fale para ele, amor, você é a minha conexão energética. Então, vamos demonstrar amor, vamos amar sem limitações, vamos amar sem travas, vamos amar sem ficar com o pé atrás, porque deu aqui para perceber que quando há uma entrega verdadeira, uma entrega genuína, existem coisas maravilhosas para serem experimentadas. Então é isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixe seu curtir aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acompanhe as novidades, e qualquer dúvida desse comentário, eu quero ir respondendo. Se esse vídeo foi útil, até mesmo interessante, compartilha com seus amigos, e bora fazer esse canal crescer. Ah, e também me segue nas minhas redes sociais, que eu me esclar como se fosse o meu key off aqui do canal, lá vocês podem acompanhar tudo aquilo que eu ando fazendo, e que provavelmente podem virar conteúdo. Então me segue lá para vocês não perderem nada, e o link está aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, meus queridos, um forte abraço, um beijão, e que Deus abençoe cada um de vocês, espero que vocês veem no próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho